Ora, bom dia mais uma vez meus amigos. Bom, eu vou falar das declarações do novo líder das metidas socialistas que acha que como medida espetacular para o país é legalizar a canábis. É isto que os jovens socialistas querem. Vocês estão a ver. Livro para este vídeo, número 39, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise de mais uma vez. Estou a repetir as teses, coisa que não costumo fazer. Em cada vídeo eu costumo dar elementos tanto da minha tese de doutoramento em psicanálise como da minha tese de doutoramento em filosofia, como a de doutoramento em direito. Há aí um senhor que me parece que não percebeu que isto é numerado. Os livros estão numerados nas minhas teses. Se têm 20 ou 30 anos, obviamente que a investigação clínica e filosófica e até jurídica vai muitas vezes aos clássicos. Quem não percebe, não quer perceber, como é evidente. Número 39, citado na minha tese de doutoramento em psicanálise, Beutler e Hamblin. Está em inglês, vou-vos introduzir. Resultados individualizados sobre as medidas de transformação interna, considerações metodológicas. Em Journal of Clinical Psychology, 1986, 54, páginas 48 e 53. Quer ver um senhor que teve o desplante de me chamar colega, não sei se fez militar, mas colegas ou as meninas, amigos ou os outros, como se diz na tropa. Falámos do Fónig e do Bíano e não sei mais o quê. Eu não conheço o Fónig e o Bíano. Então o meu analista foi o Pedro Luzes, não conheço o Bíano. O Pedro Luzes, que foi quem introduziu o pensamento cláneo-bioniano em Portugal e o pensamento bioniano nos países de língua românica, eu não o conheço, o Bíano. Eu não conheço a mentalização do Fónig e tendo sido eu doutorado pela Universidade de Londres. Onde é que estava o Fónig? No NUCL, no Estado de Londres. A Universidade de College of Sciences não pertence à Universidade de Londres. Os senhores, esse senhor, enfim, quer dizer, foi logo bloqueado. Gente, não tem paciência nenhuma. Não perceberam? Perceberam que isto... Eu tenho mais de mil vídeos no YouTube. Chegaram agora de paraquedas a ensinar-me isso ao padre. Opa, vou lá para os escutejos cá do sítio e deixem a Universidade de Estopa aqui para os craques, está bem? Se fizerem o favor. Obrigado. Por isso, o vídeo vai ser curto. Tenho muito pouca paciência. Já estou cansado, mas cansado, cansado de chover de molhado. Então, os jovens socialistas, como sempre, em vez... Ah, e a história das fundações, dos observatórios, das ONGs, está mais que demonstrado que são servidores do Estado. Que haverá uma ou outra que seja idónea, como é evidente, não é? Mas a maior maioria, como o meu grande amigo Seuza Carlos me está sempre a dizer, são servidores do Estado. Servidores do Estado. Como eu falei num vídeo anterior acerca de uma entidade desse género, com 65 funcionários, que eram só milhões, que nunca mais acabavam distribuídos por eles próprios. Por isso, é... porque tem muito pouco escrutínio. O dinheiro público tem que ser escrutinado, ou tostão, ou cêntimo, como se diz nos dias de hoje. Por isso, esses senhores que vêm para aqui a procurar a moral e bons costumes, ou meus amigos, vão lá pastorear ovelhas na Serra da Estrela, está bem? Se terem um favor. Eu não preciso de tutelas psicanalíticas ou filosóficas jurídicas. Das minhas áreas, percebo. Eu não vos reconheço a autoridade intelectual nenhuma para me virem aqui a procurar a moral e bons costumes. Por isso, não há incorreções nenhumas aqui. É a minha forma de pensar. Não concordam? Pode-te arruer-se a mentira da casa. Acabou. Por isso, volto a reafirmar que o bem público é público, não é privado, tem que ser escrutinado até à medula, porque não faz sentido, com todos estes anos de fundos infinitos da União Europeia, que Portugal esteja praticamente na macarrota. O dinheiro foi para algum lado. Quem é que governou dois terços do tempo, desde o 25 de Abril até hoje? Os socialistas. Por isso, dois mais dois são quatro. Não é preciso uma tese de alteramento. O senhor, líder da juventude socialista, quer legalizar a canábis ao meu amigo. Lá na sua casa, o senhor faz lá as coisas que quiser. Não é legislação do Estado. O que o senhor quer fazer na sua vida privada, com os seus amigos e com as suas amigas, à vontade, não se deve legalizar substâncias ilícitas. Não se deve legalizar. Não é por acaso que causam tantos problemas do ponto de vista psicológico e até psiquiátrico. Atenção. Há alguns países que legalizaram. Então, se os outros vão se tirar da ponte, também tiramos. Alguma vez a Holanda é um país a seguir, seja pouco que seja. A Holanda tem a mania de legalizar tudo e mais alguma coisa. Vocês vão à Holanda e aquilo é... Ai, Jesus, meio do céu. Um besterdão à Nossa Senhora. Por isso, ficamos por aqui. Tenho paciência para dar para este peditório. Partilhe os vídeos, subscrevam o canal. O meu, do Sr. Coronel Montenegro e do Dr. Alexandre Carreira. Muito obrigado. Um abraço.